Olá pessoal, com muita satisfação, estamos de volta com mais uma aula de eletrônica digital, e hoje nós vamos dar sequência à parte de flip-flop, mas já começando a ver a parte de contadores. Por quê? Porque existe uma transição entre a matéria de flip-flop e a matéria de contadores, e essa transição justamente vai estar sendo feita nessa aula. Por quê? Porque da mesma forma com que nós vimos que o flip-flop é feito a partir de portas lógicas, e aí nós tivemos a transição das portas lógicas para o flip-flop, os contadores também são formados a partir de flip-flops, especialmente o flip-flop tipo T. Então nós vamos, nessa aula, ver como que é possível nós fazermos um contador a partir do flip-flop tipo T. Nós vamos começar essa aula com uma revisão, uma revisão de flip-flop tipo T, já colocando aqui na sua tela, onde nós vamos dar uma rápida passada sobre o que nós vimos na aula passada a respeito do flip-flop tipo T. É importante que você tenha entendido muito bem e tenha visto a aula do flip-flop tipo T. A gente já tem meio que, ao longo das aulas, repetido um pouco o conteúdo, desde que nós vimos o flip-flop JK, e eu digo repetido o conteúdo porque o flip-flop JK é parecido com o flip-flop tipo D, que nós vimos na sequência, parecido com o flip-flop tipo T, que nós vimos logo depois, e hoje a gente revisa o flip-flop tipo T e também já começa a falar dos contadores. Então, pessoal, o flip-flop tipo T, ele chama-se T por causa da expressão Toggle, que em português significa oscilação. O símbolo dele, muito parecido com o símbolo do flip-flop tipo D, só que ao invés de ter a letra D, ele não tem a entrada D, ele tem a entrada T. Bom, e aí, nesse símbolo, nós temos lá o PR, que é o preset, nós temos o CL, que é o clear, o CLK, que é o clock, e aí, esse clock, ele tem essa entrada, com essa simbologia, porque ele é ativo em borda de descida. Nós temos a entrada T, que é a nossa entrada funcional, e nós temos a entrada, a saída Q e a saída Q barrado. Essa saída aqui, ela é Q barrado. São as nossas duas saídas aqui do nosso símbolo, da simbologia do flip-flop tipo T. Bom, e aí, pessoal, nós vimos também, né, que diante disso, o flip-flop tipo T, ele tem origem ao JK. Por isso que eles são muito parecidos. Por isso que essa repetição no conceito do preset, do clear, né, do clock, porque todos eles, o T e o D, eles têm como origem o flip-flop JK. E o flip-flop tipo T, é como se eu pegasse a entrada J e a entrada K, juntasse um fio, né, jumpeasse o J com o K, e puxasse uma entrada e chamasse essa entrada de T. E aí, se eu faço isso, eu não tenho mais o J diferente do K. Por quê? Se essa minha entrada T for 0, eu vou ter 0 no J e 0 no K, né. E aí, o que vai acontecer? Eu não vou ter o J igual ao K. Agora, se essa minha entrada T, se ela é igual a 1, né, se ela for igual a 1, o que vai acontecer? Eu não vou mais ter, né, a minha, também, né, tanto o J quanto o K, eles vão ser 1, e a minha saída vai ser em função disso. Então, olha, eu risquei aqui o J valendo 0 e o K valendo 1, e o J valendo 1 e o K valendo 0, porque eu não vou ter mais essa possibilidade. Então, vamos fazer aqui o que nós estávamos colocando. Então, se o meu T vale 0, então, o meu J vale 0 e o meu K vale 0, e a minha saída, se o J é 0 e o K é 0, né, eu entraria nessa função aqui, ó, onde o meu T, ele é 0, né, e aí ele vai me dar um J igual a 0 e um K igual a 0. A minha saída vai ser Q anterior. Aqui eu vou ter uma saída QA, Q anterior. Agora, se o meu T for igual a 1, e aí eu vou colocar isso em outra cor, vou colocar aqui em azul, se o meu T for igual a 1, aí o J vai ser 1, o K vai ser 1, por isso que eles não podem ser diferentes, né, porque os dois vão ser 0, os dois vão ser 1, e 1 e 1 é Q anterior barrado. Então, aqui eu teria um Q, um QA, né, um Q anterior barrado, né, um QA barrado, certo? Então, né, então, isso se o meu T fosse igual a 1. Então, pessoal, dessa forma, né, se o meu T é 0, né, o meu Q anterior é 0. Se o meu T é 1, o meu Q, a minha saída Q, aliás, se o meu T é 0, a minha saída Q é Q anterior. Se o meu T é 1, a minha saída Q é Q anterior barrado. Com isso, a gente tira aí uma tabelinha, pré-centrada T, se o T é 0, sai Q anterior, se o T é 1, eu tenho Q anterior barrado. Mas o que nós vimos com relação, então, a preset, clear, clock? Eu tenho o mesmo conceito. Então, a minha primeira prioridade continua sendo o preset e o clear. E eles continuam sendo ativos em nível lógico 0. O preset forçando 1 na saída e o clear forçando 0 na saída. Então, se o preset for 0 e o clear for 1, né, que seria essa combinação aqui, ó, preset 0, clear é 1, a minha saída vai ser 1 porque eu ativei o preset. Se o meu preset for 1 e o meu clear for 0, a minha saída vai ser 0 porque eu ativei o clear. Perceba, tanto o preset quanto o clear, eles são ativados em 0. Mas o preset, quando ativado, força a saída para 1. O clear, quando ativado, força a saída para 0. Agora, se eu não ativar nem o preset nem o clear, então, o que vai acontecer? Eu vou observar o clock. E aí vai ser a minha segunda prioridade. E aqui a gente está repetindo a mesma coisa do JK e do flip-flop tipo D. O clock, ele é ativo na borda de descida, ou seja, só acontece alguma coisa na borda de descida. Então, se o clock está subindo, eu tenho o que é anterior. E se o clock está descendo, aí sim eu vou observar a minha entrada T. E aí, eu tenho a borda de descida, que é a transição do 1 para 0, e a borda de subida, que é a transição do 0 para 1. Esse é um novo modelo que a gente inaugurou a partir do JK, que o clock não depende mais de ser 0 ou ser 1. Ele depende, sim, da transição. Bom, a terceira prioridade é a entrada T. Então, se... Aí eu vou respeitar aquela tabelinha que a gente acabou concluindo. Se o T é 0, eu tenho o que é anterior. Se o T é 1, eu tenho o que é anterior barrado. Bom, então a gente vai ter como tabela verdade para o flip-flop tipo T, essa tabela aqui. Se o preset vale 0, eu ativei o preset, porque ele é ativo em 0. Então, ele vai forçar 1 na saída. Se o clear vale 0, eu ativei o clear. Então, eu não olho para mais nada. Eu já sei que a minha saída vai ser 0. Se o preset é 1 e o clear é 1, eu não ativei nenhum dos dois. Então, eu vou olhar para o clock. Se ele estiver em uma transição de 0 para 1, é o que nós chamamos de borda de subida. Nessa borda de subida não acontece nada. Ou seja, tanto faz a minha entrada T, a minha saída vai ser Q anterior. Fica como está. Agora, se ele está na borda de descida, aí eu vou olhar para a minha entrada T. Se o T é 0, eu tenho Q anterior. E se o T é 1, eu tenho Q anterior barrado. Aqui, a gente junta aquelas três prioridades em uma tabela só. A gente consegue resumir isso tudo em uma única tabela. Bom, e aí a gente pode fazer alguns exemplos. Por exemplo, se o meu preset vale 1 e o meu clear vale 1, ou seja, eu não ativei nenhum dos dois. Vou imaginar que inicialmente a minha saída Q é 0. Se eu pego a minha entrada T e coloco em 1, ora, preset em 1, clear em 1, eu vou olhar para o clock. Vamos imaginar que o clock inicialmente está em 0. Mesmo que a minha entrada T seja igual a 1, não vai acontecer nada. Por quê? Eu só vou olhar para o T quando eu der uma borda de descida. Então, se ele está em 0, eu tenho que primeiro passar ele para 1, para depois passar para 0. e quando eu passo de 1 para 0, nesse instante eu dou uma borda de descida. E é nesse instante que eu vou olhar para a entrada T. Se o T vale 1, então a minha saída vai ser Q anterior barrado. Então, se eu tinha 0, eu passo a ter nível lógico 1. E aí, eu só vou mudar isso de novo se eu der uma outra borda de descida. Se eu mantiver o T em 1 e der outra borda de descida, apresentar aqui uma outra borda de descida, eu vou olhar de novo para o T. O T vale 1. E aí, eu vou ter na saída Q anterior barrado. Então, ele vai deixar de ser 1 e passar a ser 0. Agora, se a minha entrada T fica em 0, o que acontece? Mesmo que eu dê uma borda de descida, não vai acontecer nada. Por quê? Na borda de descida, onde eu olho para a minha entrada T, se o T é igual a 0, se o T é igual a 0, a minha saída continua sendo Q anterior, com o mesmo efeito da borda de subida. Então, só vai acontecer alguma coisa nesse flip-flop, na borda de descida, e quando o meu T vale 1. Se o meu T vale 0, eu também tenho o Q anterior. Bom, eu tinha deixado alguns exercícios para a validação da sua presença. Era, na verdade, um gráfico e eu pedia para você preencher a saída, a saída Q desse gráfico. Era um flip-flop tipo T. Eu vou fazer a correção. Aqui a gente tem, então, deixa eu colocar aqui a caneta em vermelho para a gente poder fazer essa correção. Então, nós vamos ter o seguinte, olha, no primeiro caso, nós vamos ter lá o preset em 1 e o clear em 0. Deixa eu colocar aqui. Preset em 1 e o clear em 0. Bom, aqui eu ativei o clear, né? Porque, olha, com o clear em 0, tanto faz o clock e o T, a minha saída vai ser 0. Então, eu não vou olhar nem para clock, não vai me importar o clock e nem vai me importar a entrada T. A minha saída vai ser 0. Então, aqui vai ser 0. Bom, isso no primeiro instante. No segundo instante, o preset vale 1 e o clear vale 1. Não ativei nenhum dos dois. Então, eu vou olhar para o clock, que está numa borda de descida. Se ele está na borda de descida, para quem eu vou olhar? Para a minha entrada T. E, nesse caso, o meu T vale 0. Se o meu T vale 0, eu tenho Q anterior. Está aqui o meu T igual a 0. Eu tenho Q anterior. Então, se a Q anterior, se eu tinha 0, se eu tinha 0 aqui, eu vou continuar com o nível lógico 0. Bom, no terceiro tempo, o meu preset vale 1 e o meu clear vale 1. O meu clock aqui, aí eu vou olhar para o clock, se o clock está subindo. Se o clock está subindo, tanto faz a minha entrada T. Olha só aqui na borda de subida. Tanto faz a minha entrada T, a minha saída vai ser Q anterior. Então, o meu Q anterior, se eu tinha 0, eu vou continuar com 0. Depois, o meu preset em 1, o meu clear em 1, vou olhar para o clock. O clock está na borda de descida. Se ele está na borda de descida, vou olhar para o T. E o meu T vale 1. E se o T vale 1, opa, que borda de descida, T vale 1, a minha saída vai ser Q anterior barrado. Então, se eu tinha 0, barrado de 0 é 1. Então, ele vai para nível lógico 1. Então, quarto, quinto tempo, o meu preset vale 0. Se o preset vale 0, eu ativei o preset. Então, o preset ativado, o preset em 0, a minha saída automaticamente vai para nível lógico 1. Então, aqui ele vai continuar em 1, mas porque o preset foi acionado. Depois, o preset vale 1, né? E o clear vale 1, quer dizer, não ativei nenhum dos dois. Vou olhar para o clock, que está na borda de descida. Se ele está na borda de descida, eu vou olhar para a entrada T, que vale 0. Se o T é 0, a gente cai nessa situação aqui de novo, né? T igual a 0, a minha saída vai ser Q anterior. Então, o que eu tinha antes? Eu tinha 1, eu continuo tendo 1. E, por último, no último instante, o meu preset vale 1, e o meu clear vale 0. ativei de novo o clear. Eu já tinha ativado aqui para começar, né? Ativei para finalizar. Então, se o clear é 0, eu ativei ele, então, tanto faz o clock, tanto faz o T, a minha saída vai ser nível lógico 0. Então, esse é o resultado do nosso gráfico do exercício para validação da sua presença, onde nós verificamos aí a saída Q. Então, a saída Q vai ser, ela vai ter esse gráfico na saída. Eu espero que você tenha entendido bem esse conceito do flip-flop tipo T, porque agora nós vamos aplicá-lo não somente num exercício, mas vamos aplicá-lo também no conceito de contador a partir de flip-flop tipo T. Então, antes da gente começar a falar sobre o contador em si, nós vamos fazer um exercício, esse que está aqui na sua tela, olha, onde eu pego um determinado circuito, eu faço um arranjo com flip-flops tipo T, e peço para você preencher as saídas QA, QB e QC. Então, vamos, que seria essa saída aqui, o QA, o QB e o QC, baseado nesse circuito. Então, seria referente aqui ao QA, ao QB e ao QC. Então, o que eu te dou? Eu te dou um gráfico, onde eu falo que a sua entrada T é sempre 1, e isso é verdade, porque ela está ligada aqui no VCC. Eu falo também que o seu preset está ligado no VCC, e isso também é verdade, porque ele está sempre em 1 aqui no gráfico. O clear eu deixei em aberto e ele é controlado pelo gráfico. Então, o clear, ele vale para, a centrada de clear aqui do gráfico, ela vale para os 3 clears, tanto para esse, quanto para esse, quanto para esse daqui. Então, vamos dar uma olhada com mais detalhes aqui, no circuito que nós vamos analisar. Então, a gente vê, novamente, as entradas T, elas estão ligadas no VCC. A entrada de preset também está ligada no VCC, ou seja, elas sempre vão valer nível lógico 1. Nós temos aqui, o clear então, que é quem força 0, quando recebe 0, ele vai estar respeitando o sinal do gráfico, e vale para os 3. E eu quero preencher a saída QA, QB e QC, só que o detalhe legal aqui é o seguinte, você tem, nesse caso, a saída QA, é a saída desse flip-flop aqui, certo? Desse primeiro flip-flop. A saída QB é do segundo flip-flop, e QC é do terceiro flip-flop. Agora, com relação ao clock, no exercício, é dado o CLK1, o valor do CLK1, é dado o gráfico dele. Só que se a gente observar aqui, o CLK1, ele está entrando no primeiro flip-flop, beleza? No primeiro flip-flop, ele é o CLK1. Mas ele não é o mesmo valor do CLK2, e nem o mesmo valor do CLK3. Por quê? Quem é o valor do CLK2? O valor do CLK2 é a saída do primeiro flip-flop, ou seja, é a saída QA. E quem é o meu CLK3? Ela é a saída, ele está fisicamente ligado à saída do segundo flip-flop, que é também conhecido como QB. Então, nós vamos analisar esse circuito, eu vou analisar saída por saída, para a gente ver o que vai acontecer, baseado no funcionamento do flip-flop tipo T. Legal? Então, olha, está aqui o gráfico, a gente sabe que na borda de descida, com relação ao flip-flop tipo T, na borda de descida apenas, a gente olha para a entrada T, e aqui como o T sempre vai valer 1, se o T for igual a 1, no caso do T igual a 1, a minha saída Q, ela é igual a Q anterior barrado, ela é igual a QA barrado. Eu não vou nem colocar aqui quando o meu T é igual a 0, por quê? Porque eu não tenho, não vou ter Q igual a 0 nesse exercício, porque o T sempre vale 1. Olhando aqui para os valores de T, sempre vão estar valendo 1. Então, vamos preencher aqui essa saída, vamos analisar o primeiro caso, vamos analisar tempo por tempo, só que eu vou fazer primeiro para a saída QA, depois para a saída QB, depois para QC, para a gente poder fazer certinho 1 por 1. Então, aqui, pessoal, vamos lá, o primeiro instante, vou chamar aqui de instante 1, nesse instante 1, o T vale 1. Beleza? Beleza? O clock, eu não sei se está subindo, se está descendo, a princípio está subindo, mas aqui eu tenho uma informação importante, o meu preset vale 1, legal, e o clear, bem, o clear, nesse caso, vale 0. Se o clear vale 0, já adianta para mim, por quê? Sei que se o clear é 0, ele foi ativado, e a minha saída vai ser 0, tá? Então, o primeiro item do meu QA, eu sei que ela é igual a 0. Uma coisa que eu fiz diferente nesse gráfico, é que eu não anotei a borda de subida, eu não coloquei uma linha para a borda de subida, por quê? Porque não acontece nada na borda de subida, né? Então, a borda de subida não acontece nada, ela só acontece na borda de descida. Então, eu vou analisar agora o meu instante 2, já foi o instante 1, agora eu vou analisar o instante 2. Nesse instante 2, ou sei lá, vamos colocar aqui instante 0, e instante 1, vamos chamar isso aqui de instante 1. Nesse instante 1, na eletrônica digital, a gente usa muito começar pelo 0, porque é o primeiro algarismo decimal. Bom, nesse instante 1 aqui, vou olhar para o preset e o clear, o preset vale 1, e o clear vale também 1. Então, se ele vale 1, eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para o clock. E nesse instante, o que aconteceu com o clock? Ele está na borda de descida. Bom, se ele está na borda de descida, é justamente o que a gente viu aqui, o funcionamento do flip-flop tipo T. Borda de descida, eu vou olhar para a entrada T. Se o T vale 1, porque o T sempre vai valer 1 nesse exercício, a minha saída Q é igual ao Q anterior barrado. Então, o que vai acontecer? Se eu tinha aqui 0, na minha saída, se ela era 0, o Q anterior barrado vai ser igual a 1. E ele vai ficar em 1. Mesmo que ele encontre uma borda de subida no meio do caminho, não vai acontecer nada. Ele vai ficar em 1 até encontrar o quê? Uma outra borda de descida. Porque a partir de agora, o preset e o clear, eles sempre vão valer 1. Eles não vão assumir mais o valor de 0. Ou seja, eu não ativo mais o preset e o clear. Então, só vai acontecer alguma coisa, toda vez que eu tiver uma borda de descida, eu vou olhar para a minha entrada T. outra borda de descida. Se eu tenho outra borda de descida aqui, o que vai acontecer? Eu vou olhar novamente para a minha entrada T, que seria aqui o meu instante 2. Olhando novamente para a minha entrada T, ele vai falar para mim assim, olha, é borda de descida, T igual a 1, Q anterior barrado. Então, na minha saída, ela era 1. Se eu vou barrar ela, de 1, ela vai para nível lógico 0. Então, ela vai ficar aqui em nível lógico 0. No meu instante 3, o meu preset também vale 1. O meu clear vale 1. Aqui, preset 1. O clear vale 1. Ou seja, eu não ativei nenhum dos dois. eu vou olhar para o clock. O clock aqui, ele está descendo. Se ele está descendo, borda de descida, olho para o T. Quanto que vale o T? 1 também. Se o T vale 1, então, a minha saída, ela é Q anterior barrado. Então, de 0, ele vai para 1 novamente. Perceba o seguinte, a gente começa a ver que cada vez que ele encontrar uma borda de descida, é o que ele vai fazer com a saída Q anterior. Ele vai trocar o nível lógico. Ele vai fazer um Q anterior barrado. Porque ele vai olhar para a entrada T e na entrada T, ele vai falar, pegue o que tinha antes e inverte. Quando o T é igual a 1, a minha saída Q é Q anterior barrado. Mas vamos continuar analisando. No nosso quarto tempo aqui, o preset também vale 1. o clear vale 1. Não ativei nenhum dos dois. Preset em 1. Clear em 1. Eu vou olhar para o clock que também está em borda de descida. Se ele está em borda de descida, eu olho para a entrada T. Se o T é igual a 1, eu tenho Q anterior barrado. Então, se eu tinha 1, agora ele vai para nível lógico 0. Foi para nível lógico 0 aqui. No meu quinto tempo, eu vou, de novo, olhar para o preset clear, que a primeira prioridade é o preset clear. Se um dos dois estiver em 0, não adianta mais nada. Eu paro e já consigo resolver a minha saída. Mas aqui eles valem nível lógico 1 também. Se ele vale 1, eu vou olhar para o clock. Nesse instante, ele está descendo. Ele está descendo aqui. Ele está em borda de descida. Se ele está em borda de descida, a minha saída vai ser Q anterior barrado. Por quê? Porque eu vou olhar para a entrada T. O T vale 1, que é anterior barrado. Então, de 0, ele vai para 1. Aqui na metade, perceba que aqui na metade, a borda sobe. Mas borda de subida é Q anterior. Se eu tinha 1, eu continuo tendo 1. Por isso que eu marquei só onde eu tenho a borda de descida. No sexto tempo, aqui no meu sexto intervalo de tempo, preset vale 1, clear vale 1, preset em 1, clear em 1, eu vou olhar para o clock que está descendo. Se ele está descendo, eu vou olhar para a entrada T. E de novo, ela vai valer 1. Se ela vai valer 1, ela vai falar Q igual a Q anterior barrado. Então, de 1 agora, ele vai para nível lógico 0, e vai ficar em 0 aqui, até encontrar outra borda de descida, que seria aqui o meu estágio 7. Aqui nesse 7, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma outra borda, o meu preset vale 1, o meu clear vale 1, e aí eu vou olhar para o meu clock novamente, o meu clock eu tenho uma borda de descida. Se eu tenho uma borda de descida aqui, o que vai acontecer? Vou olhar para a entrada T. Ela vale 1. Se ela vale 1, eu tenho Q anterior barrado. E essa é a dinâmica, então, da minha saída Q anterior. Ela vai ficar trocando de nível lógico toda vez que ele encontrar uma borda de descida do clock. Mas percebam que o meu tempo no meu Q anterior, desculpa, no meu QA, na minha saída A, ela já é o dobro do tempo do meu clock. Aqui o preset é 1 e o clear é 1. 1 e 1, eu vou olhar para a borda de descida. Vou olhar para o clock, que é uma borda de descida. Se eu tenho uma borda de descida nesse nível, que seria o meu item 8, se eu tenho uma borda de descida, nesse caso, eu vou olhar de novo para a entrada T. Ela vale 1. E aí eu tenho Q anterior barrado. Se eu tinha 1, eu passo para nível lógico 0. Tem mais 2 aqui. Olha, no meu nono, no meu nono caso aqui, eu tenho o meu preset em 1, clear em 1. De novo, preset em 1, clear em 1. Se o preset em 1 e o clear em 1, eu vou olhar para o clock, que eu tenho uma borda de descida. Borda de descida, eu vou olhar para a minha entrada T, ela vale 1, que vai falar para mim que a minha saída é Q anterior barrado. E por último, e não menos importante, eu tenho de novo aqui o meu item 10. Eu fiz aqui com 10 espaços de tempo, para a gente ter uma boa ideia do que está acontecendo. E aqui eu tenho a mesma coisa. O preset vale 1, o clear vale 1, ou seja, não acionei eles. Se eu não acionei eles, eu vou olhar para o clock. O clock está em borda de descida. Então, na borda de descida, eu vou olhar para a entrada T, que nesse caso vale 1. Durante todos os casos, ela vai valer o valor de 1. então eu vou ter Q anterior barrado. Então, se eu tinha 1, ele vai para nível lógico 0. Bom, pessoal, então essa foi a minha saída QA. Esse foi o QA. Agora, a gente vai dar uma olhada na saída, eu quero preencher a minha saída QB. Só que para olhar para a saída QB, na hora que eu vou observar o clock, se a gente voltar aqui, na hora de observar o clock, o clock desse flip-flop aqui, não é o clock 1. O clock 1, ele está entrando aqui. O clock aqui, esse meu clock 2, que eu não tenho gráfico para o clock 2, mas aqui eu vejo o seguinte, ele está conectado aonde? No meu QA. Então, o QA é o meu clock 2. Por uma simples ligação física, a saída desse flip-flop, está ligada na entrada de clock, desse flip-flop. Então, por isso que o clock 2, ele é o valor do meu QA, da minha saída A aqui. Esse A não quer dizer de anterior, é o nome que a gente deu aí para as saídas. Então, pessoal, na hora de olhar para o clock, para preencher a minha saída QB, eu não vou olhar no clock 1, não. O clock 1 já não vai interessar mais para mim, porque o clock desse flip-flop é o valor da saída QA. Então, se você não conseguir observar, a saída QA está ligada nesse clock. Então, a saída desse flip-flop está ligada nesse clock. Então, por isso, por esse motivo, é que eu vou usar o meu QA como clock do meu QB. Então, para preencher aqui o meu QB, eu vou olhar também. Então, começo olhando o preset clear, aqui o clear foi selecionado. O meu clear está em zero. Então, a minha saída vai ser zero, aqui no meu QB. Bom, ele vai ficar em zero até encontrar o quê? Uma borda de descida. Só que eu não posso esquecer que o meu QA é que é o clock para esse meu QB. Então, ele vai ficar em zero até encontrar uma borda de descida. E quando ele vai encontrar uma borda de descida? Somente aqui. Somente nesse caso. Porque aqui é borda de subida. Na borda de subida, não acontece nada. E depois, onde ele vai encontrar outra borda de descida? aqui. E vai encontrar outra borda de descida? Aqui. E a outra borda de descida? Aqui também. E outra borda de descida? Opa, isso não. Outra borda de descida? Aqui. Tá? Então, eu vou ter somente essas bordas de descida. Tá? No mais, eu não vou ter outras bordas de descida. Tá? Porque eu não vou... O restante é borda de subida ou é um zero que continua em zero e assim por diante. Tá? Então, são essas bordas de descida e vão ser nesses pontos que eu vou olhar para a minha entrada T. E toda vez que eu olhar para a minha entrada T, ele vai falar para mim. inverte. Então, o meu QB é zero e ele vai continuar em zero até encontrar uma borda de descida. Aqui, o preset é um, o clear é um, ele vai mandar eu olhar para a minha entrada T. Meu T vale um, então, eu vou ter na minha saída Q anterior barrado. Então, essa borda de descida aqui, ela vai falar para eu olhar para a entrada T. T igual a um, ele vai falar, olha, é Q anterior barrado. e ele vai ficar em um. Ele vai ficar em um até onde? Encontrar essa borda de subida aqui? Não, por quê? A borda de subida, né, no flip-flop tipo T, é Q anterior. Então, não vai acontecer nada nesse caso. Ele vai continuar em um até encontrar novamente uma borda de descida. aí, quando ele encontra uma borda de descida, ele vai olhar para a entrada T novamente e aí ele vai falar, T igual a um, Q anterior barrado. Então, ele vai de um, né, de um para nível lógico zero. E ele vai ficar em zero, ó, até encontrar quem? Essa borda de subida do de cima? Não, até encontrar essa borda de descida aqui. Então, ele vai ficar em zero, né, até que ele encontre outra borda de descida. Nessa borda de descida, ele vai, nessa borda de descida, ele vai falar, olha para o T. O T vale um, então, eu vou ter Q anterior barrado, ou seja, de zero, ele vai para um. Encontrou uma borda de subida, não acontece nada. Encontrou uma borda de descida, ele vai olhar para o T de novo. O T vai valer um, ele vai falar, pega o que tinha antes e inverte. Então, ele vai pegar esse 1, né, e vai inverter, que é anterior barrado, ele vai ficar em 1, ele vai ficar, aliás, em nível lógico zero, até encontrar novamente quem? Uma borda de descida. Nessa borda de descida, aí sim, é que ele vai trocar de zero para um. Então, as coisas só acontecem na borda de descida, somente na borda de descida é que vai acontecer alguma coisa. Bom, olhando no circuito, né, olhando aqui no nosso circuito, a gente observa o seguinte, agora, para preencher o QC, quem vai ser o clock do meu QC? O clock do meu QC vai vir de onde? Do meu QB. A informação vem do QB. Então, para preencher o QC, eu vou observar o meu QB, e vamos fazer isso, então, né, observando o QB. Bom, primeiro eu tenho esse clear ativado, né, se eu tenho esse clear ativado, ele começa com zero. Aliás, eu sempre preciso ativar ou preset o clear, senão eu não consigo começar. Bom, feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu sei que eu vou ficar em zero até encontrar uma borda de descida. Essa borda de descida, ela vai acontecer aqui, ó, nesse pedaço aqui, que é a transição do 1 para 0. Borda de descida é quando ele passa do 1 para o nível lógico 0. Outra borda de descida vai acontecer aqui, ó. Eu vou ter somente duas bordas de descida nesse caso. Então, ele vai estar em zero e ele vai continuar em zero durante todo esse tempo. Durante todo esse tempo. E esse zero que ele vai ficar durante todo esse tempo, né, a hora que ele encontrar a borda de descida, ele vai olhar para o T. O T vale 1, ele vai falar, é que é anterior barrado, então troca. Então, ele vai trocar de zero para 1. E ele vai ficar em nível lógico 1 durante todo esse tempo. Aqui, ele encontrou uma borda de subida. Borda de subida é que é anterior, não acontece nada. Então, ele vai continuar em 1 até encontrar o quê? Uma borda de descida. E nessa borda de descida, ele vai fazer, ele vai falar, pega o que tinha antes, inverte, que é o T igual a 1. Então, por isso, isso só vai funcionar se o T for ligado ao VCC, né. E aí, de 1, ele vai cair para zero, né, nesse caso aqui. E ele vai ficar em zero, ó, até o final, porque aqui, ele vai encontrar uma borda de subida. Aqui, eu não sei se ele está descendo, mas acabou, né. Então, dessa forma, eu consigo ter aí uma, um preenchimento do meu QC. Então, ficou desse jeito, né. Ficou dessa forma aí, o meu, meus gráficos, tá. Se eu tivesse ali um QD, né, eu olharia, provavelmente, no meu QC, porque o meu QC estaria ligado nele, e aqui seria a minha única borda de descida. Então, perceba que o sinal foi se espaçando, né. Ele foi ficando cada vez mais espaçado. Pessoal, o que eu queria chamar a atenção desse gráfico, tá. Esse gráfico, ele diz muito mais do que simplesmente a saída QA, QB e QC. Esse gráfico, ele está representando aqui um circuito que é justamente o circuito de um contador a partir de flip-flop tipo T. Então, esse circuito, da maneira com que ele foi feito, ele é o circuito de um contador. E como que eu enxergo um contador nesses gráficos? Vamos analisar inicialmente. Vamos analisar como que estão os níveis lógicos. O meu primeiro nível lógico aqui, ele é zero, né, sem dar nenhum clock. Zero, zero, zero. Se você pegar o zero, zero, zero e passar ele para decimal, ele é equivalente ao zero. Tá. Zero, zero, zero. Ele é o zero. Certo? Depois, se você pegar aqui zero, zero, e aqui eu tenho um. Zero, zero, um, ele é equivalente ao um. Depois, aqui eu tenho zero, um, zero. Zero, um, zero, se você passar esse número para decimal, tá, ele é equivalente ao dois. Aliás, a gente tem aqui, ó, zero, um, zero, né, zero, um, zero seria esse caso aqui, zero, zero, um, zero equivalente ao dois. Tá. Depois, depois ficou o zero, um, um, e um. Zero, um, um, em decimal é o três. Tá, então, se você pegar aqui o zero, um, um, ó, zero, zero, um, um, esse cara aqui, ele é o três em decimal. Depois, nós temos aqui o um, zero, zero. Um, zero, zero é equivalente ao quatro em decimal. Então, se eu converter esse número para decimal, ele é o quatro. Depois, um, zero, um, ele é equivalente ao cinco, né, um, zero, um, equivalente ao cinco. A gente pode ver aqui, ó, um, zero, um, é equivalente ao cinco, esse cara aqui. Depois, nós temos um, um, zero. Se você quiser ir convertendo no seu caderno um, um, zero, um, um, zero, ó, eu vou fazer só esse. Um, um, zero, ó, um, um, zero. Passar ele para decimal, eu tenho aqui, ó, um aqui, dois aqui, e quatro aqui, eu vou dobrando, né? Então, esse um que está em cima do zero, ele cai fora, né, porque em cima do zero eu não considero. E aí, eu somo quatro mais dois, seis, é justamente o seis que a gente ia falar aqui. Então, se você perceber, o que está acontecendo com os números que estão se formando? Está sendo formado uma sequência com números binários, que, se eu decodificar, se eu converter esse binário para decimal, eu tenho uma sequência em decimal, uma sequência equivalente ao sistema decimal contado de forma crescente. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó, o próximo, quem que é? eu tenho lá um, 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 aqui, né, um no QB e um no QA. Esse cara é o sete, tá? Aí, olha o que vai acontecer agora. Ele contou até sete, beleza, aí, depois, vem quem? Vem zero, 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 opa, ele saiu da contagem, né? Ele saiu da contagem, mas porque zero, zero, zero é o zero. Então, do sete, ele foi para o zero. Mas olha quem é o próximo. Zero, zero, um. E quem que é o zero, zero, um? Exatamente, é o um em binário. Então, aqui, ó, esse cara é o um. Então, pessoal, ele chegou, ele foi do sete até o zero e agora ele está começando a contagem de novo, depois, zero, um e zero. Quem que é zero, um, zero? É o dois. Esse cara aqui é o dois em binário. Então, pessoal, ele fez a contagem crescente de zero a sete. Quando ele chegou no sete, ele voltou e começou a contar de novo. Então, esse circuito aqui, ele é um contador de zero até sete. Isso significa que se eu pegar essas saídas, essas quatro saídas e colocar aqui do lado um decodificador com um display, que é o cara que mostra em decimal, o número binário que eu coloco aqui na entrada e fizer essa ligação aqui, ligar o QB, como ele tem 4 para 3, eu vou ter que pegar aqui a minha entrada A e aterrar ela. mas eu vou pegar o meu QC e vou ligar o QC, QB e QA. Vou fazer essa ligação aqui. Primeiro, eu aterro esse e agora eu vou pegar esses números binários aqui e vou ligar ele nessa saída aqui. Então, aqui vai o meu QC, o meu QB e aqui eu vou ligar o meu QA. Então, se eu ligar aqui numa plaquinha, num circuitinho que tem um decodificador e um display, no caso, esse display é o anodo comum, porque eu estou usando o 7447, o que vai acontecer? Ele que binariamente estava contando 000, 001, 010, 011, o que vai acontecer no display? Ele vai mostrar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai fazer a função de um contador crescente. Ele vai se tornar um contador. Ele vai contar de 0 a 7, depois ele volta para o 0. Então, ele conta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim por diante. Então, esse cara, esse circuito, ele é justamente aquilo que nós estávamos falando. Ele é um contador a partir de flip-flop tipo T. Mas por que ele contou só até 7? Ele contou até 7 porque eu usei 3 flip-flops. Se eu usasse mais flip-flops, ele aumentaria a contagem dele. Mas daqui a pouco a gente vai ver a relação que existe entre o número de flip-flops e a contagem que você quer fazer. Um outro detalhe importante, qual que é o combustível para que ele conte? O que motiva ele a sair do 0 e para o 1, do 1 e para o 2, do 2 e para o 3, do 3 e para o 4, e assim por diante? A motivação dele para fazer essa contagem do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, essa motivação são as bordas de descida do clock. Então o contador ele é um cara que quando ele recebe a borda de descida ele faz a contagem. A borda de descida, só que aí a borda de descida ela vale essa borda de descida do primeiro contador, que é onde eu estou abastecendo com uma informação de clock. Seria o meu CLK1. Então a medida que eu dou uma borda de descida nesse clock aqui, ele vai executando uma contagem e aí ele vai, que é o que vai fazer com que ele pule dessa linha para essa, dessa para essa, dessa para essa, é a borda de descida aqui nesse primeiro contador. Então pessoal, o contador ele é um circuito que a medida que eu dou bordas de descida para ele, ele vai fazendo uma contagem. E aí a gente consegue então ter contadores a partir de flip-flop tipo T. Então esse circuito com esse gráfico ele é o circuito de um contador de zero até sete. E é possível você fazer projetos de contador, aí eu quero um contador que eu quero apertar um, vou apertando um botãozinho ele vai contando. Desde que o apertar desse botão gere uma borda de descida para esse clock aqui, para esse clock aqui, você consegue fazer um contador. E se essa saída aqui você ligar num display você vai ter um contador. É que esse é de 0 a 7, 0 a 7 não tem muita função. Mas a gente vai ver depois outros tipos de contador e enfim nós vamos ver um contador dedicado que é um contador de 0 a 9. você consegue colocar ele até 99, você consegue depois fazer um relógio com isso, enfim, a gente vai ver outras formas de se fazer isso. Mas o que eu queria que você entendesse o conceito é que quando eu pego flipflops ligo a saída de um no clock do outro e pego a entrada T e ligo no VCC eu estou fazendo dessa forma a implementação de um contador cada vez que eu der uma borda de descida no primeiro clock que é o único clock que está disponível o único cara que está disponível cada vez que eu dou uma borda de descida nesse clock ele vai realizar uma contagem. Bom, uma vez que nós entendemos então que um conjunto de flipflops tipo T podem resultar em um contador a gente vai analisar agora o que eu preciso fazer para obter um contador a partir do flipflop tipo T então colocando aqui na tela vamos ver passo a passo como que eu faço para obter um contador a partir então do flipflop tipo T então o primeiro passo é encontrar o número de contagens eu preciso saber quantas contagens esse contador vai realizar depois eu preciso encontrar o número de flipflops que eu vou precisar utilizar porque nós vimos que com 3 flipflops eu conto de 0 a 7 mas como que eu faço então se eu quiser contar um pouco mais ou um pouco menos quantos flipflops eu preciso usar e depois e para isso eu vou utilizar uma fórmula existe uma fórmula uma das poucas fórmulas que nós temos aqui na nossa matéria de eletrônica digital mas ele fala o seguinte que 2 elevado ao número de flipflops é igual ao número de contagens e o terceiro passo é interligar os flipflops conectando a entrada T deles visto que são flipflops tipo T e ligando a saída de um flipflop a entrada de clock do flipflop seguinte bom vamos fazer um exemplo com esses 3 passos que vai ficar mais fácil da gente entender então vamos imaginar que a gente queira fazer um contador de 0 a 3 então se eu quero fazer um contador de 0 a 3 vamos lá no nosso primeiro passo que eu tinha falado que era encontrar o número de contagens um contador de 0 a 3 eu vou pegar esse 3 que é a última contagem que é a contagem final e vou somar mais 1 então 3 mais 1 dá 4 então significa que ele tem 4 contagens se a gente olhar na realidade é isso mesmo esse 1 a mais que eu estou somando é o 0 que a gente não acaba não considerando quando a gente vai verificando a contagem unitária então um contador de 0 a 3 ele vai contar 0, 1, 2, 3 ele conta o 0 também então quando você faz 3 mais 1 qualquer qualquer contagem final mais 1 você está encontrando o número de contagens então se o contador é de 0 a 3 você faz 3 mais 1 são 4 contagens se o contador é de 0 a 10 você faz 10 mais 1 11 contagens você sempre soma mais 1 para saber quantas contagens você tem porque essa uma contagem a mais estaria representando o 0 o segundo passo é encontrar o número de flip-flops e a gente vai usar aquela fórmula 2 elevado ao número de flip-flops é igual ao número de contagens nesse caso vai ficar como 2 elevado ao número de flip-flops vai ser igual ao número de contagens quantas contagens nós temos nós vimos no passo anterior que nós temos 4 contagens então 2 elevado ao número de flip-flops é igual a 4 para esse caso aqui então quanto tem que ser o número de flip-flops para que eu tenha essa igualdade 2 elevado a quanto que é igual a 4 nesse caso a gente sabe que 2 elevado a 2 dá 4 esse 2 é fixo porque nós estamos num sistema binário então 2 elevado a quanto que dá 4? 2 então eu vou precisar de 2 flip-flops então está aqui coloquei 2 flip-flops tipo T que é o que a gente vai precisar então pessoal dessa forma agora nós vamos para o terceiro passo que é o que? é interligar o número de flip-flops conectando as entradas T ao VCC e ligando a saída de um flip-flop a entrada de clock seguinte então para fazer isso nós vamos fazer o seguinte vamos fazer exatamente o que ele está pedindo vamos pegar a entrada a T ligar ela no VCC então vou pegar esse aqui e vou ligar no VCC posso representar como positivo ou como VCC então está aqui esse VCC liguei no VCC e o outro também vou conectar ao VCC esse T aqui vou ligar ao VCC também igual estava naquele exemplo para toda vez que você tiver a borda de descida ele vai dar aqui anterior barrado e depois é o que? ligar a saída de um flip-flop a entrada de clock seguinte aqui como eu só vou ter uma oportunidade de ligar no clock então fiz essa ligação e é lógico eu vou puxar as saídas então vou puxar aqui a minha saída por exemplo posso chamar de QA e aqui a minha saída QB então está aqui a minha saída QB então está aqui a minha saída uma das minhas saídas vou chamar de A e a outra saída eu vou chamar de B o nome não importa poderia ser Q0 e Q1 Q2 e Q1 a gente vai padronizar isso quando a gente estiver estudando os contadores dedicados então está aqui QA e QB são as minhas saídas ou seja pessoal isso aqui já é suficiente para eu falar que nós temos aqui um contador de 0 a 3 esses dois flipflops interligados dessa forma já formam um contador de 0 a 3 ele vai ficar contando aqui 0 0 0 1 1 0 1 1 depois ele volta para 0 0 0 1 1 0 1 1 já vai fazer a contagem agora lembrando o seguinte para que eu possa ter a contagem e qual que é o ritmo qual é a frequência dessa contagem ele vai ser conduzido principalmente pela borda de descida a cada borda de descida que eu der ele vai realizar uma contagem e aonde que é essa borda de descida nesse clock nesse clock que ficou aqui o clock onde eu tenho acesso esse clock aqui eu já não tenho mais acesso a esse clock porque ele já está conectado a outra coisa então ele já vai fazer a contagem dele 0 0 a primeira contagem depois ele vai fazer 0 1 a segunda contagem 0 1 a terceira contagem 1 0 e a última contagem 1 1 se você decodificar isso aqui se você ligasse num decodificador com o display ele mostraria ele decodificaria esse cara aqui ele mostraria o 0 aqui eu teria o 1 aqui eu teria no terceiro caso o 2 e aqui eu teria o 3 seria essa contagem que nós teríamos então está aí um contador de 0 a 3 vamos fazer mais um exemplo agora vou fazer um contador de 0 a 15 bom primeiro passo então encontrar o número de contagens vou pegar 15 mais 1 16 eu tenho 16 contagens no segundo passo vou encontrar o número de flip-flops vou usar a fórmula 2 elevado ao número de flip-flops é igual ao número de contagens então 2 elevado a quanto que dá 16 bom se você não conseguir fazer de cabeça você pode pegar esse 16 aqui e fatorar ele ou seja você vai pegar o 16 e vai colocar uma barra aqui e vai dividir ele por 2 16 dividido por 2 16 dividido por 2 dá 8 bom ainda dá para dividir por 2 dá então esse 8 eu vou dividir por 2 vai dar 4 ainda dá para dividir por 2 ainda dá então 4 dividido por 2 vai dar 2 tá então deu 2 aqui e esse 2 ainda dá para dividir por 2 dá 2 dividido por 2 dá quanto 2 dividido por 2 dá 1 tá aí já não dá mais para eu dividir por 2 isso significa que 2 é eu tenho 4 2 né quer dizer que o 16 é igual a 2 elevado a 4 então isso significa que esse esse número de flip-flops aqui como esse 16 ele é o 2 elevado a 4 né estou substituindo o 16 por 2 elevado a 4 quanto vai ser o meu número de flip-flops 4 né então significa que aqui eu preciso de 4 flip-flops se você conseguir matar já de cara só de de cabeça não precisa fatorar mas se for um número muito grande e você achar melhor fatorar pega fatora do lado você achou lá o número de flip-flops quer dizer que 2 elevado ao número de flip-flops igual a 16 então 2 elevado a 4 que é igual a 16 que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 tá 2 vezes 2 4 2 vezes 4 8 2 vezes 8 16 então achei lá o número de flip-flops vou precisar de 4 flip-flops desenhei aqui os 4 flip-flops o terceiro passo vai mandar o que eu interligar o número de flip-flops conectando as entradas T ao VCC e ligando a saída de um flip-flop a entrada de clock do seguinte então eu vou pegar aqui essa entrada T e vou ligar no VCC tenho que ligar no 5 volts vou pegar essa outra entrada T vou ligar no 5 volts também todas as entradas T eu vou conectar ao 5 volts ao VCC para justamente quando você tiver a borda de descida ele vai fazer aqui a anterior barrada a hora que ele olhar para a entrada T liguei no 5 volts depois ligando a saída de um flip-flop a entrada de clock do seguinte isso também é simples de fazer você vai pegar aqui a saída desse flip-flop conectar a esse clock a saída desse vai nesse clock e a saída desse vai nesse clock e aí você vai puxar saídas você vai puxar aqui uma saída aqui uma saída que é justamente esse o Q do primeiro outra saída outra saída aqui e outra saída você vai ter quatro saídas a saída do outro que não foi para nenhum clock porque ele não ele não não tem para onde ir mas ele é uma saída então eu tenho aqui o QA o QB o QC e o QD então pessoal dessa forma a gente consegue a partir de flip-flops fazer um contador esse contador ele vai de 0 a 15 na verdade a contagem dele ela é binária né ele vai contar de 0 0 0 0 até 1 1 1 1 que é na verdade o 0 em binário e o 15 em binário tá então aqui o QC e o QD né a contagem dele então eu não vou colocar todas as contagens porque são 15 contagens mas ele vai contar então de 0 0 0 0 0 né e ele vai contar aí até o 1 1 1 1 tá essa é a contagem final então que ele vai fazer seria então de 0 a 15 então tá pronto aí nós temos aí um contador de 0 a 15 tá ok bom e quando eu quiser decrescente né esses contadores que nós vimos ele tá crescente mas se eu quiser decrescente dá pra fazer né então eu não quero que ele conte 0 1 2 3 4 5 6 7 eu quero que ele conte 7 6 5 4 3 2 1 eu quero uma contagem decrescente então se eu tenho um contador de 0 a 7 né eu tenho aqui a sequência binária né tem essa sequência binária aqui e dessa sequência binária é ela tá crescente né e aí eu vou ter a contagem de 0 a 7 isso me dá um circuito como o que a gente começou analisando né era um contador de 0 a 7 agora se eu quiser então um circuito de 7 até 0 é eu quero então que ele conte 7 6 5 4 3 2 1 0 se a gente for reparar a primeira contagem que nós temos aqui do contador crescente né aqui nós temos de 0 a 7 é o crescente e de 7 até 0 nós temos o decrescente então é no de 0 a 7 é a primeira contagem que eu tenho é 0 0 0 0 no de 7 a 0 ele vai ser 1 1 1 né eu tenho 3 1 depois a minha segunda contagem aqui ela é o que 0 0 1 a minha segunda contagem de 7 a 0 é 1 1 0 tá depois a minha terceira 0 1 0 você pega aqui a última contagem que nós temos é tudo 1 no contador crescente no decrescente é tudo 0 se você reparar o que está acontecendo no contador crescente em relação ao decrescente é onde eu tenho 0 no contador crescente eu tenho 1 no decrescente e onde eu tenho 1 no crescente eu tenho 0 no decrescente ou seja a saída do decrescente ela é invertida em relação ao contador crescente tá então para eu fazer um contador decrescente eu teria que pegar a saída do contador crescente e inverter ela tá colocar uma porta note daria certo se eu colocasse uma porta note no Q no QC no QB e no QA só que eu não preciso colocar a porta note por quê? porque o flip flop tipo T ele também tem a saída Q barrado então ele já tem uma saída invertida saída Q barrado então aqui eu tenho barrado então ao invés de puxar a saída como a gente pegou aqui deixa eu comparar o QA ao invés de puxar o QA da saída Q eu vou puxar ele do Q barrado tá agora a ligação de um para o outro saída de um para o clock do outro isso continua sendo na saída normal na saída sem ser barrado eu só vou fazer isso nos casos em que ele é barrado legal? então dessa forma se eu puxar pelo Q barrado eu já tenho o contador decrescente vou fazer um exemplo desse agora eu vou fazer um contador de 31 até 0 tá então mesma coisa vou por que 31 até 0 e não 0 a 31 porque ele já está dizendo aí que eu quero um contador decrescente ele vai fazer 31, 30, 29, 28 até zerar então o primeiro passo é encontrar o número de contagens é lógico que eu não vou fazer 0 mais 1 eu vou fazer 31 mais 1 31 mais 1 é igual a 32 o segundo passo eu vou encontrar o número de flip-flops procurando o número de flip-flops eu vou fazer vou usar a fórmula 2 elevado ao número de flip-flops é igual ao número de contagens então eu sei que 2 elevado ao número de flip-flops tem que ser igual a 32 poxa eu não sei vou pegar o 32 então eu vou fatorar ele vou pegar aqui o 32 e vou começar dividindo ele por 2 32 dividindo dividido por 2 é igual a 16 então eu coloco aqui o 2 e aqui deu 16 agora eu vou pegar o 16 e vou fatorar ele 16 dividido por 2 é igual a 8 então eu coloco o 8 aqui 8 dividido por 2 igual a 4 tá 8 dividido por 2 4 ainda dá pra dividir? dá vou pegar o 4 e vou dividir por 2 4 dividido por 2 dá 2 o 2 ainda dá pra dividir? dá 2 dividido por 2 é igual a 1 então eu coloco aqui o 2 pra dividir por 2 igual a 1 não dá pra dividir mais então qual é a minha conclusão? fatorando o 32 eu chego à conclusão que 32 é 2 elevado a 5 tá isso significa que eu tenho 5 flip-flops né 2 elevado ao número de flip-flops é igual a 2 elevado a 5 então significa que se eu colocar 5 flip-flops eu consigo resolver o meu problema então são 5 flip-flops aí seria 2 elevado a 5 que é igual a 32 bom então vou colocar aí 5 flip-flops né e vou pra terceiro passo qual que é o terceiro passo? o terceiro passo é interligar o número de flip-flops conectando as entradas T ao VCC e ligando a saída de um flip-flop a entrada de clock seguinte então o que nós vamos fazer aqui? mesma coisa vamos pegar as entradas T e ligar elas ao VCC né faço essa ligação né do 5 né e depois eu vou pegar a saída de um e ligar no clock do outro então fiz aqui as conexões né e vou ligar a saída de um no clock do outro do primeiro do segundo assim como nós fazíamos com o contador crescente até aqui não mudou nada tá mesma mesma coisa o que vai mudar é que agora em vez de pegar a saída Q eu vou pegar a saída Q barrado então o que vai diferenciar o contador decrescente é nessa hora onde eu puxo Q barrado como saída ao invés de puxar a saída Q legal e eu gostaria agora de convidá-lo para fazer o exercício da validação da sua presença faça o exercício revise o conteúdo que você aprendeu nessa aula né são dois exercícios pedindo para você projetar um contador crescente e um decrescente na próxima aula nós vamos voltar com o assunto de contadores agora sim deixando o flip flop e trabalhando mais com os componentes dedicados que vão fazer a função do contador então um grande abraço a todos até a próxima aula e bons estudos e bons estudos Obrigado.